Por que o senhor acha que deveria ser implantado ou não uma guarda municipal aqui em Itajaí? Porque a cidade está muito grande no momento e o efetivo da polícia militar no momento não dá conta de ajudar a conter tanto o banditismo que tem na cidade hoje. Então a guarda municipal vinha ajudar esses pequenos delitos que são cometidos hoje em Itajaí. Um furto aqui no centro, que é feito direto, direto se vê gente com bolsa roubada. Eu sou motoqueiro direto, estou sofrendo ameaças, às vezes na rua, pequenos infratores que estão pela cidade aí. O senhor acha que essa guarda deveria ser armada? Sim, eu acho que deveria ser armada. Por quê? Porque eu já tive a experiência de morar numa cidade que tinha guarda armada e ela foi bem treinada e não dava problema. Deveria ser armada e impor mais respeito nos bandidos. Eu acho que deveria ser armada.